No vídeo de hoje você saberá o segredo para criar um pastor alemão ou um outro cachorro grande, mesmo tendo pouco espaço. O pastor alemão é um cachorro muito ativo e com muita energia, necessitando assim de um bom lugar com espaço para que eles possam usufruir. Bom pessoal, meu nome é Isael e esta aqui é uma fêmea que se chama Zara e eu vou mostrar aqui rapidamente o terreno que eu tenho aqui, que ela foi criada a vida inteira praticamente. E na minha humilde opinião, um dos melhores lugares para se criar um pastor alemão é em um terreno assim. Vocês podem ver pessoal, que aqui também já está o meu outro filhote e um lugar assim pessoal, é o ideal para se criar um pastor alemão. Mas se você mora em um apartamento ou em uma casa que não tem um grande quintal ou se você não tem um terreno assim como aqui, não se preocupe, pois você irá conseguir criar sim o seu pastor alemão tranquilamente. Aqui é a casinha deles né, apenas um refúgio para quando chover e como vocês estão vendo, tem um bom espaço para eles brincar e correr. E se o seu cachorro não vive em um local assim, com um grande espaço, você tem que manter uma rotina de exercícios, Enriquecer o ambiente dele com mais brinquedos e também educá-lo né, caso seja em um apartamento, é muito necessário educar desde cedo o seu filhote, para que ele fique aí tranquilo e não venha ocorrer problemas para você no futuro né, pois é um cachorro de grande porte e eles podem quebrar plantas, quebrar vasos. E lembrando também pessoal, que não adianta querer ter um cachorro grande em um apartamento pequeno e ter um monte de coisas né, coisas que podem quebrar. Você deve ter aí a certeza que eles irão quebrar alguma coisa, pois eles são um cachorro de grande porte né, isso? A outra coisa que você deve fazer é adaptar bem o apartamento para esse cachorro, faça ele ter um local confortável para descansar. E lembre-se que você deve fazer passeios diários com ele, como eu já falei no começo do vídeo, esses cachorros tem muita energia e precisam gastá-la. E então pessoal, o segredo é esse, manter uma rotina de exercícios, fazer passeios diários né, enriquecer o ambiente com mais brinquedos, certamente você já tem alguns brinquedos para eles, mas enriqueça com mais e educar né, adestrar. É muito importante isso. E claro, adaptar um bom local aí, adaptar a sua casa ou apartamento, para que eles possam se sentir confortáveis para descansar. O segredo realmente é você criar, cuidar do seu cachorro, independente do local que você tem, do espaço que tem para criá-los. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, valeu e fui!